Fala pessoal beleza? Neste vídeo vou falar sobre a briga que envolve o Danilo Gentili e a deputada Maria do Rosário que resultou no pedido de prisão do Danilo Gentili. Váamos aos fatos. O showman Danilo Gentili foi condenado a 6 meses e 28 dias de prisão em regime semiaberto pela 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo por injúria contra a deputada federal Maria do Rosário do PT. A decisão judicial ainda cabe recurso e assim ele pode cumprir a sentença em liberdade. Vamos analisar o caso e explicar tudo o que aconteceu. Vamos mostrar o que está na lei sobre liberdade de expressão e sobre o crime de injúria que foi o crime que a juíza condenou o Danilo Gentili. Vamos aos cronogramas dos fatos. No dia 23 de abril de 2016 Maria do Rosário tuitou. Julgão Jean e Zé de Abreu por uma reação imediata. Que reage a agressão não planeja como agir. Quem agride sim. Respeite e será respeitado. Ela está falando sobre as cusparadas que Jean lhes deu em Bolsonaro. E a cusparada que o ator Zé de Abreu, deu em pessoas em um restaurante em São Paulo. No dia 24 de abril Danilo Gentili respondeu o Twitter da Maria do Rosário com os seguintes textos no Twitter. Quando alguém cuspir em você, devolva com um soco que a Maria do Rosário aprova. Cuspir nela quando, ela o chamar de estuprador também. Aí ela chama o cara de estuprador. Toma empurra oi da xilique. Falsa e cínica para caralho. Já já a Maria do Rosário aparece no rádio falando que cuspir na cara de uma mulher no Nordeste é... Sinal de respeito. Nojenta para caralho. Até aqui tudo dentro do jogo democrático. Aqui ocorreu um problema, pois foi por causas desses tweets, que o Danilo foi notificado. Entendo que aqui não houve nenhuma ofensa a Maria do Rosário e o jogo democrático deveria seguir, conforme manda a Constituição Federal. Vamos consultar a Constituição Federal. Capítulo 1º, inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso 5, é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da, indenização por dano material, moral ou a imagem. Danilo Gentili está utilizando o inciso 4. E Maria do Rosário está utilizando o inciso 5. No meu modo de ver, até neste momento, Danilo Gentili está com a razão e nem deveria ser notificado. Reviravolta no caso. Após ser notificado injustamente, veio a reviravolta do caso. Ao receber a notificação no meu modo de ver injustamente, Danilo Gentili chutou o balde. Veja o que ele fez. Danilo Gentili, recebeu uma carta da Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados. Insinuou que a Maria do Rosário fosse uma pru. Rasgou a carta. Passou a carta nas partes íntimas. E enviou a carta de volta para a Câmara dos Deputados. Neste momento eu acho que o Danilo Gentili, ultrapassou o direito dele. Pois ele desrespeitou uma autoridade. E desrespeitou a Maria do Rosário. Eu sou totalmente favorável ao direito do livre manifestamento do pensamento dentro dos limites da boa convivência. Sem agredir ninguém. Resumo da história. Danilo Gentili foi notificado de maneira incorreta, e errou ao desrespeitar uma correspondência oficial, e chamar a Maria do Rosário de puta. Após o ato de chamar a Maria do Rosário de puta. Danilo Gentili deu brecha para ser enquadrado no crime de injúria. Vamos ver como o crime de injúria está descrito no Código Penal Brasileiro. Artigo 140 do Código Penal Brasileiro. Injuliar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Chegamos ao final de mais um vídeo. O que você acha disso tudo, quem tem razão? Deixe seu comentário. Curta e compartilhe nossos vídeos. Se inscreva em nosso canal. Tchau, tchau.